Abertura Abertura Senhor, revieste salvar os corações arrependidos Tende piedade de nós Queria eleição Cristo, que vieste chamar os pecadores Tende piedade de nós Cristo é eleição Senhor, que intercedeis por nós Junto do Pai Tende piedade de nós Queria eleição Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Herdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Ó Cristo, dia e esplendor Na treva oculto aclarais Sois luz Se os olhos pesam de sono Velho e fiel nossa mente A vossa destra proteja Quem vos amou fielmente Defensor nosso atendei-nos Freiai os planos No bem No bem guiai vossos servos Com vossos sangue Com vossos sangue comprados Ó Cristo, rei piedoso A voz e o rei piedoso A voz e ao Pai toda glória Com o Espírito Santo Eterna honra e vitória Não escondais Não escondais vossa face de mim Porque em vós coloquei a esperança Ó Senhor, escutai-me a prece Ó meu Deus, atendei-me a súplica Respondei-me, ó vós, Deus fiel Escutai-me por vossa justiça Não chameis vosso servo a juízo Pois diante da vossa presença Não é justo nenhum dos viventes O inimigo persegue a minha alma Ele esmaga no chão minha vida E me faz habitante das trevas Como aqueles que há muito morreram Já em mim o alento se extingue O coração se comprime em meu peito Eu me lembro dos dias de outrora E repasso as vossas ações Recordando os vossos prodígios Para vós minhas mãos eu estendo Minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta e sem água Escutai-me depressa O Espírito em mim desfalece Não escondeis vossa face de mim Se o fizerdes já posso contar-me Entre aqueles que descem a cova Fazem-me cedo sentir vosso amor Porque em vós coloquei a esperança Indicai-me o caminho a seguir Pois a vós eu elevo a minha alma Libertai-me dos meus inimigos Porque sois meu refúgio, Senhor Vossa vontade ensinai-me a cumprir Porque sois o meu Deus e Senhor Vosso Espírito bom me dirija E me guie por terra bem plana Por vosso nome e por vosso amor Conservai e renovai minha vida Pela vossa justiça e clemência Arrancai a minha alma da angústia Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Não escondais vossa face de mim Porque em vós coloquei a esperança Sede sóbrios e vigilantes O vosso adversário, o diabo Rodeia como um leão a rugir Procurando a quem devorar Resistile firmes na fé Senhor, em vossas mãos Senhor, em vossas mãos Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel que salvastes Eu entrego o meu Espírito Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai Glória ao Pai Glória ao Pai Nossa mente mexe com Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Enxerga o nosso servo em paz Conforme o que testes o Senhor Pois nos olhos e a nossa salvação Me prepara-se de onde a face das nações O ano se criava para os gentios E guarda-lhe Isaia o vosso povo Mãe, ó Pai, ó Filho e ó Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre a lei Salva-nos, Senhor Quando erramos Guarda-nos também Quando dormimos Nossa mente mexe com Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Iluminai, Senhor, esta noite E fazei-nos dormir tranquilamente Para que em vosso nome Nos levantemos alegres Ao clarear do novo dia Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida Uma morte santa Amém Ave Rainha do Céu Ave dos Anjos, Senhora Ave Raiz, Ave Porta Da luz do mundo exaurora Exulta, ó Virgem tão bela As outras seguem-te após Nós te saudamos, adeus E pede a Cristo Por nós Virgem Mãe, ó Maria Virgem Mãe, ó Maria Amém